Graças recebidas, recuperação da saúde, vitórias políticas e, sobretudo, pela constante percepção desta querida santa nas suas vidas e de seus familiares. As rosas, que logo mais serão abençoadas, simbolizam a alegria, a gratidão, a confiança e o amor. São estes os sentimentos de Dona Rosário, Dona Teresinha e Fábio Gostinho. Neste tempo tão difícil de pandemia, causado pelo novo coronavírus, quer que a sessão de santa Teresinha seja nosso contato e que ela derrame em sua chuva de rosas, favores e graças, sobre nossas vidas, nossa cidade, sobre o Brasil e o mundo. Amém. Neste momento, acompanharemos em um breve instante de agradecimentos. Amém. 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 Amém.